E aí galera, será que agora vai para o HCTR? Será que o quarteto PBVH, Tord, Deva, VSHH e HCTR, será que eles finalmente vão destravar? Bom, saiu essa notícia aí no dia 19 de outubro e aí é sobre ela que a gente vai falar no vídeo de hoje, beleza? Mas antes da gente entrar aqui para o conteúdo, quero pedir para você dar aquela força marota aqui para o meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa o teu like também, porque daí você fazendo isso, o YouTube vai entender que o meu conteúdo é relevante e que precisa chegar em cada vez mais pessoas. E se você também não quiser perder nada do que eu lançar, já clica aí no sininho, ativa as notificações, porque toda vez que eu liberar um conteúdo novo, o YouTube vai te avisar onde quer que você esteja que tem novidade na área, beleza? Então, vamos lá, se inscreveu, deixou o like, clicou no sininho, vamos lá galera, Gramado Parcs, e aí, é o fim dos calotes? Bom, Gramado Parcs renegocia mais de 1 bi em crise que tem HCTR e outros fundos imobiliários como credores, tá? Então, a securitizadora, a FortSec, afirma ter realizado assembleias com credores de 6 CRIs ligados à companhia e que somam mais de 1 bi, 1 bilhão de reais em saldo devedor, beleza? Então, ó, quais foram os CRIs aí que tiveram renegociação? Brasil Parcs, GPK, que é o Gramado Parcs, GPK 2, Termas Resort, GVI e Gramado BV, tá? O Termas Resort, tá? Ele soma mais ou menos aí 4,3% da dívida do grupo, tá? Ele não teve a proposta aprovada na íntegra, informou aí a FortSec. E quais que são os fundos aí que são credores do Gramado Parcs? Os principais fundos, FortSec, TD, VH, TORD, DEVA, HCTR e VSLH e aqui o total aqui do que foi ajustado, melhor, renegociado, né? Foi reajustado, tá? Então, o total aí de 1,1 bilhão de reais, beleza? Ainda ficou aqui um saldinho inadimplente, beleza? Então, a gente tem aqui, ó, no Termas Resort, como a gente falou agora há pouco, não teve aprovação, tá? Mas a gente vê aqui um total de mais ou menos 1,1 bilhão que foi renegociado. Bom, cabe aí aos investidores agora do quarteto, principalmente do HCTR, é um fundo que tem ficado bastante em evidência. Cabe aí agora aos investidores acompanhar quais que serão os desdobramentos aí dessa novela. No relatório do HCTR a gente já tem ali alguns comentários falando sobre Gramado Parcs, que a rede hoteleira tem conseguido registrar aí recordes de vendas, tem conseguido aumentar aí o nível de ocupação. Então, isso acaba trazendo mais receita e se tem mais receita, melhor fica pra honrar pagamentos, honrar as dívidas. E além disso, a gente também tem um cenário de queda de taxa de juros, então a gente começa a ter dívidas mais baratas. É evidente que o desafio ainda é grande, tá? E não só a questão da inadimplência, não só a questão do crédito, a gente também tem a questão da imagem. Vamos lembrar, pessoal, que a FortiSex, ela tá pendurada numa holding, a RTSC, que é a mesma holding onde as gestoras do quarteto TDVH estão penduradas, beleza? Então, é bem importante deixar isso claro, tá? Tem até na notícia aqui um comentário falando que a Devan Asset ameaçou aí acionar a justiça contra a FortiSex, mas a Devan também tá debaixo do mesmo guarda-chuva que a FortiSex, a holding RTSC, beleza? Então, a empresa e a gestora fazem parte do mesmo grupo econômico. Vale destacar que a Devan e a FortiSex também estão inseridas dentro do mesmo grupo econômico, que é a holding RTSC, tá? Da mesma forma que a Itar e a R Capital Assets, que é a gestora do PORD e do VSLH, elas estão também debaixo do mesmo guarda-chuva. Então, a gente tem ali um possível conflito de interesses. Então, a gente tá falando não só de inadimplência, mas também um choque de confiança. Vamos acompanhar aí o desdobramento dessa novela. O fato é, quando a gente teve essa notícia liberada no mercado, foi no dia 19. No dia 20, o HCTR registrou alta de mais de 9%. Na segunda-feira, o fundo teve uma alta de mais de 16%. Então, dia 19 foi quando teve a notícia. No dia 23, o fundo teve uma alta de mais de 28%. Pegando dia 20 e dia 23. 20 foi sexta, 23 segunda. Aí, na quarta-feira, a gente já teve aqui uma correção razoável de preço, uma queda de quase 9%. E aí, agora, a gente tá operando numa certa lateralidade aqui. Então, pegando aí o último, pegando os últimos 30 dias, a gente vê uma alta aqui no HCTR de mais de 32%. Vamos lembrar que o fundo tava cotado ali na casa de 28, 29. Eu até gravei um vídeo falando do esforço que o HCTR tem que fazer pra voltar pro patamar de 100 reais, que era onde ele tava no ano passado, em setembro do ano passado. Então, a gente tem um esforço bem razoável. Mas, é evidente que essa notícia caiu muito bem no mercado. E vamos lembrar que o fundo também já tava numa maré um pouquinho mais positiva em termos de preço de cota, porque o fundo acabou pagando um dividendo maior do que o que ele tinha anunciado que pagaria pelo relatório gerencial. Então, o fundo tinha anunciado que pagaria 17 centavos, acabou anunciando 27 centavos de dividendo. Então, o fundo já vinha ali numa retomada de expectativa positiva, e aí saiu essa notícia sobre o Gramado Parques. O fundo chegou a bater 41, 42 reais, mas teve uma correçãozinha de preço aí de segunda pra terça, tá? E daí o fundo tá caminhando de lado ali nos últimos dias. Beleza? Então, pessoal, é isso que fica claro. Eu não tô recomendando o Contra ou Venda do HCTR, só trazendo aqui alguns fatos sobre o Gramado Parques, que foi aí onde tudo aconteceu, onde tudo começou pro HCTR, pro Deva, pro Tord, pro VSLH. Beleza? Pessoal, então é isso. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Espero que o conteúdo tenha ficado claro, tá bom? Então, como já falei no meu Instagram, lá, arroba oandersonmaneira, eu comecei na W1 Capital, um escritório de assessoria, que faz parte de um grupo, a W1 Consultoria, lá em São Paulo. Eu sou daqui do Rio de Janeiro, essa semana eu sou aqui do Rio de Janeiro. Então, comecei meu escritório lá em São Paulo, e lá eu sou assessor de investimentos. Então, quem tiver interesse em ter um acompanhamento comigo, lá na XP, é só me chamar. Eu tô deixando o link aqui pra você preencher um formulário, pra assessoria, pra poder te conhecer um pouco melhor. E daí, se fizer sentido, a gente marca um bate-papo, troca uma ideia, pra daí a gente poder trazer seus investimentos pra cá, pra XP. Beleza? Então, pessoal, é isso. E reforça também o que eu falei no início do vídeo. Se inscreve aí, deixa o like, clica no sininho pra você não perder nada. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos aí no próximo vídeo. Um forte abraço.